Agora em setembro, o Brasil sediou as Paralimpíadas, logo na sequência dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Seguindo o exemplo de superação dos atletas paralímpicos, a Associação Mineira de Reabilitação também está promovendo uma competição esportiva entre as pessoas com deficiência que são atendidas pela instituição. Veja como foram as provas dessa manhã. Acompanhe comigo. A entrada foi cheia de sorrisos com as cores do Brasil, com um sentimento que move cada uma dessas crianças. Aqui o amor ganha forma, está estampado na vibração de quem não entra em quadra, mas joga junto. Podemos dizer com toda certeza que são Paralimpíadas de talentos. Esta dupla aí abriu a competição com todo o estilo do rap, para animar a turma. E essa figura engraçada aí chegou cutucando todo mundo e esbanjou palhaçada para relaxar os competidores. Então está na hora, meninada. A primeira disputa é o handball. E é uma jogada em que prevalece o que há de mais importante para eles, a superação. Em cada lance mostram que é possível ir além, um passo de cada vez. Ensinam que para vencer é preciso deixar de lado a individualidade. Recebem na quadra outras mãos e outros pés de quem se entrega de coração e corre atrás todos os dias em busca da reabilitação desses guerreiros, que sabem exatamente o valor desse momento. Eu gostaria de mais afinidade com o esporte, mais convivência com as pessoas. Feliz em participar? Muito. Eu considero essa esporte de terapia muito bem e eu dou nota desse para ela. Qual que é o elemento principal para todo mundo sair ganhando? Força de vontade. Esse é o mais importante. E vocês têm de sobra, né? Muito. Está sobrando, é que se você quiser um pouco te dou. É impossível a gente não se contagiar com essa força de vontade. São 200 crianças cheias de energia positiva. Elas estão participando de jogos de handball, basquete e ainda vão disputar provas de atletismo. Todo mundo vai sair daqui com uma medalha, esbanjando alegria. Afinal de contas, todos são vitoriosos. E quem conhece a dimensão exata dessa vitória se enche de orgulho. O que mais motiva é a felicidade deles, né? Ver o sorriso não tem outra coisa. É um sentimento maior de mãe, querer melhor para o filho. Fico muito feliz. A competição esportiva é apenas um dos trabalhos da Associação Mineira de Reabilitação, que há cerca de 50 anos presta assistência às crianças e adolescentes carentes que têm algum tipo de deficiência, causada por paralisia cerebral ou outras síndromes. Os meninos aqui com esse aprendizado, eles crescem a autoestima e esse fortalecimento propicia uma melhor inserção na sociedade, né? Eles conseguem aplicar essas ferramentas e conseguem ter um papel principal junto às crianças na escola, no parque. Ô gente, vem pra cá pra esse esporte de terapia, porque esse esporte de terapia é muito boa. Boa mesmo. Muito mais, obviamente, do que a prática esportiva, está efetivamente a integração das pessoas. Está, acima de tudo, o resgate do bem-estar, ainda que com as limitações de quem tem essas necessidades, mas está o resgate do amor próprio, está o resgate da alegria em participar de uma situação como essa. Então eu queria muito pedir a vocês o seguinte, participem conosco aqui do programa, mandando inclusive boas atitudes de vocês. Deixa eu continuar.